E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô dais? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei pra vocês destruição de aliens, besta vs macaco-aranha. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Lembrando, essa intro é só do Destruição de Aliens e não a intro oficial do canal para todos os vídeos. Pois é galera, estamos dando aqui continuidade da nossa semana remake. Esse vídeo aqui é um vídeo bem clássico do meu canal, na descrição de aliens, besta vs macaco-aranha. Vamos fazer aqui a luta, só que atualizada, né, com informações verídicas e também com aquela qualidade sem. Beleza, dois aliens aí que tem relação com o macaco. Peraí, o bicho tem relação com o macaco? Só faltava essa! Assim, não no conceito do alienígena, por causa que o besta é o quê? É um vira-lata selvagem alienígena, é isso que ele é. Mas no sentido de que ele tem muita agilidade, pode fazer acrobacias e tudo mais. Tanto que tem um país que o nome dele é Tiger Monkey, ou seja, tigre-macaco. Então os caras, eles têm essa noção que o besta é muito ágil, como um macaco mesmo. E o macaco não fica por trás, né, ele também tem muita agilidade, força. Tipo, seria muito difícil o bicho ir lá, acertar um socão no macacaranha, por causa que o macacaranha tem agilidade, todo aquele gingado de macaco. Também tem aderência, poderia se aderir às superfícies altas, coisas que o bicho não tem. Ele tem a escalada, não a aderência. Na mesma maneira, ele tem vários poderes semelhantes, por causa que o macacaranha, como sendo um alien de força alienígena, tem aquele conceito de que os aliens de força alienígena, eles mantêm a essência dos aliens clássicos. Por causa que o macacaranha, ele tem muita semelhança com o bicho. Só que a gente tem suas diferenças, tipo, o bicho, ele tem o sonar dele, que é aquela visão conturbada. Que o bicho, ele é cego, só que ele pode ver. É tipo a alfie de Avatar, assim, não no mesmo método, mas no conceito, que são dois personagens que são cegos, mas podem ver de uma certa forma. Daí, isso dá a ele algo semelhante a um sentido do aranha. É engraçado que ele tem isso, mas o macacaranha não. Talvez eu nem precise. Só que eu entendo dele não ter, por causa que, se não, o povo ia dizer que aí sim ele seria uma cópia do bicho e ainda mais do próprio homem-aranha. Então, no caso, ele tem aí uma audição aprimorada. Que é um poder que foi demonstrado aí pelo símen, que faz sentido, né? Ele é um araquinismo, mas faz sentido ele ter uma audição aprimorada. O principal diferencial do macacaranha para o bicho é que o macacaranha tem as teias de aranha. E essas teias são tão fortes quanto o arço. Ou seja, o macacaranha teria que dar um jeito ali de prender o bicho. Se ele prendesse o bicho, ele ia ficar todo desnorteado. Claro, o bicho poderia se livrar das teias, usando a sua força, porque, cara, o bicho é forte. Ele já tem vários feitos de força na série. Como ele conseguiu destruir os drones do Vilgax com facilidade. Ele conseguiu lançar um caçamba de lixo em um grupo de limax. Ele conseguiu abrir com as patas a parte de cima de um carro. Em um universo, ele conseguiu carregar um floral, no caso, o Pax. E também, o feito de força que eu sempre falo dele aqui no canal, é que ele conseguiu peitar o lagartóide. Além de também ter uma durabilidade, uma resistência suficiente para sobreviver a uma torre caindo em cima dele. E também pular por uma janela de vidro. Ou seja, ele tem todos esses feitos aí, grandes poderes dele. Mas, mesmo assim, cara, se o macacaranha, ele me mobilizasse por completo. Tipo, prendesse a boca dele, prendesse as garras para fazer com que ele não conseguisse se soltar de jeito nenhum. Aí já era, cara. O beijo teria que usar um outro artifício para poder se livrar das teias. E até lá, até ele conseguir arranjar um jeito de se soltar, o macacaranha ia ficar parado, só esperando. Ele ia começar a dar sequência de suco e fazer alguma coisa ali para derrotar o besta. E aí é que tá, qual atributo o beijo poderia utilizar para se livrar das teias de aranha, já que ele estava todo preso, não poderia usar os dentes, já que estavam presos. E nem as garras, que também estavam presas. Bom, esse é um feito que, sempre quando eu falo aqui no canal, eu falo que é usado nos quadrinhos. Porém, informação nova aqui, galera. Já merece o like na informação nova. Que foi achado aí em uma edição pop-up. Ou seja, os pop-up a gente considera para o Canon, né? As HQ é a realidade alternativa. Mas, no caso dos pop-ups, são informações que a gente leva para o Canon, sim. E é dito lá, que embora ele nunca tenha sido treinado para isso, os espinhos, semelhante aos poucos espinhos nas costas do beijo, Ou seja, eles complementam o seu sonar, ou seja, é algo a mais para eles, é algo que amplifica o sonar deles para ficar mais aprimorado. E também pode servir como arma, protegendo ele. Por exemplo, o cara vai lá dar um soco, aí ele ativa os espinhos, aí vai doer, tá entendendo? Na mão dele, porque é espinho, corta. E também ele pode disparar como progédia. Ou seja, ele não só pode usar isso nos quadrinhos, como uma informação oficial, ele pode sim usar isso no Canon, se ele for treinado. Porém, eu ainda não terminei de falar todas as informações do pop-up. Ele fala assim, que no entanto, ele só pode fazer isso quando atingir a idade adulta. Então, a gente aqui no Destruição de Ares sempre considera o bem de 16 anos em Omniverse. Porque é a última vez que ele apareceu ali no Canon e tudo mais. E é o bem mais experiente, então a gente considera ele. Mas se a gente fosse considerar adulto, não ia ser justo considerar só o besta na forma adulta. Tem que ter o Macacarinha também. Daí, pra isso, tem que escolher um dos bens 10 mil. Aí, o bens 10 mil mais apropriado seria o de Omniverse, porque ele é o último, foi mostrado. Só que o bens 10 mil, ele pode... Não, ele pode utilizar só um Arne, sim. É só ele utilizar um Biominitrix, mas ele usa mais as fusões. Tipo, tem todos esses negócios assim. Então, mesmo que a gente considera o poder totalitário do Arne aqui no Destruição de Ares, nesse caso, a gente não vai considerar isso, já que é algo que só pode ser utilizado quando atingir a idade adulta. Porque fica injusto pro Macacarinha, o Macacarinha não foi dito que ele tem, que ele ganha uma habilidade quando ele vira adulto, quando ele cresce, entendeu? Então, isso só ia favorecer o Beixa mesmo. Vamos supor se eu considerasse, né? Vamos pegar um bem mais experiente, aí ele soubesse utilizar esse poder. A gente pegava lá o Beixa adulto. Mano, o Vupimance adulto, ele é muito parrudão, fica mais forte. Aí, como ele ia aprimorar esse poder aí dos espinhos, né? Poder disparar os espinhos, poder ativar os espinhos. Primeiramente, o sonar dele ia ficar mais aprimorado, né? Porque ele ia ter dominado esse poder e também ele poderia se livrar facilmente das terras dele. Era só ativar o espinho, aí ela ia rasgar as terras e também ele poderia disparar contra o Macacarinha. Porque ali é o que? Força, agilidade versus os espinhos, entendeu? O Macacarinha, ele não ia ficar desviando pra sempre. Ia ter uma hora que o Beixa, ele ia atingir. Porque ele ia ter esse terras aguçado, também tem agilidade, velocidade, entendeu? Ia ter uma hora que ele ia atingir o Macacarinha. E além de ter todos esses atributos de força, tem a cauda que daria mais estabilidade. Não teria como o Beixa, na forma adulta, contra o Macacaranha, seria vencedor. Mas não considerando isso, não considerando o Beixa adulto, considerando que os dois ali são do bem de 16 anos em Omniverse. Como eu falei, o Macacaranha, o Beixa, ele tem poderes semelhantes. Então, cara, se o Beixa estivesse todo preso lá, a gente sabe que o Beixa fica todo desnorteado, quando ele não pode ver, a gente vê isso no episódio de defesa colateriais, que ele tá resfriado, ele fica sem saber pra onde ir. Ele não poderia fazer nada, ele ia ficar só tentando se livrar, tentando se livrar das terras, mas não ia estar conseguindo, porque ele tá muito preso. Então, se ele não tiver uma adição pra usar contra o Macacaranha, não tinha como ele ganhar, entendeu? Porque o Macacaranha, primeiramente, ele é muito mais forte que o Beixa. Ele já mostrou vários feitos de força aí que superam os do Beixa, por exemplo. Ele carregar a Rainha Gourmand sem reclamar. Mas o principal feito do Macacaranha, que eu sempre falo aqui no canal, é que ele sozinho ali, ele pegou um Porsche e lançou o Kevin Supremo, tá ligado? Do Kevin, da mutação de vários agentes do Super Omnitrix. E o Macacaranha, sozinho ali, conseguiu tacar ele pra longe. Mano, o cara é muito forte. Então, não daria como. Aí, ele tem a super adição, tem a agilidade, coisa que o Beixa também tem. Só que ele tem a aderência, coisa que o Beixa não tem, que ele tem a escalada. E, tendo as teias, aí o Beixa sem ter alguma adição, sem poder usar os espinhos, já que ele não atingiu a idade adulta ainda. Aí, isso seria um grande desvantagem pra ele. Agora, uma coisa que ele poderia utilizar como adição seria o quê? E seria muito vantagem pra ele. Seria o rugido sônico, já que o Macacaranha tendo a audição aprimorada, ele seria fraco ao som. Sim, isso é uma vantagem grande pro Beixa. Que é um poder que ele utilizou nos jogos. Mas, assim como a gente considera os poderes de alienígenas de outras dimensões, como os jogos são dimensões alternativas, a gente considera esses combos aqui pra destruição de aliens. Beleza, galera? Veja esse vídeo aqui que eu falo mais detalhadamente porque a gente considera os combos dos jogos pra série. Assim, aí é que tá. O rugido sônico do Beixa, ele não é algo que ele possa aumentar a frequência ou que ele possa direcionar. Tipo o Echo Echo ou o Blitzwolf, entendeu? Então, ele teria que ser esperto ali pra utilizar daquilo ali, desse artifício. Teria que se aproximar do Macacaranha, teria que usar da sua agilidade e velocidade. Só que o Macacaranha, como ele tem a audição aprimorada, assim que ele escutasse o Beixa utilizando esse rugido sônico, ele já poderia agiloguer, usar teia, tampar a boca do Beixa pra ele não utilizar. Aí você fala, ah, Daniel, mas será que o Beixa não poderia utilizar do próprio rugido sônico dele pra se livrar das teias? É porque assim, galera, como eu falei, o rugido dele não é algo que possa aumentar a frequência. Ele não estaria ali na frequência certa pra quebrar aço, já que, como eu falei, a teia do Macacaranha é tão forte quanto o aço. Então, não, galera, ele não poderia usar o rugido pra se libertar das teias. Com isso, galera, não teria outra. O Beixa, ele não poderia fazer nada contra o Macacaranha e o Macacaranha é o vencedor. Mas, uma regra aqui no Destruição de Ares é que quando os dois alienígenas têm forma suprema, eles podem utilizar à vontade. Então, vamos analisar aqui como seria agora a luta do Macacaranha Supremo versus o Beixa Supremo. No caso aqui, o Beixa Supremo, ele aprimora muito esse negócio dos esquinhos. A gente vê pela barbatana e tubarão que ele ganha aí, muito massa. Porque o Macacaranha Supremo, ele aprimora muito os seus poderes, tipo a teia dele. Implicitamente, é uma teia ilimitada, já que ele conseguiu fazer aquela almofadona ali de teia pra poder amortecer a queda dele. Também que essa teia é bem mais densa. Então, se a teia do normal já prenderia forte o beixa, então imagina a teia do Macacaranha Supremo. Fora que, mesmo ele sendo gordão, ele tem muita agilidade. Ele aumenta a força, cara. As patas de aranha dele ter o suficiente pra atravessar uma parede de concreto. Mano, não tem como não, cara. O Beixa Supremo, ele não ganha muito os atributos. Assim, ele só aprimora os que ele já tem. O Macacaranha também, mas ele ganha algumas coisas novas, como, por exemplo, a espada de aranha. A teia fica mais densa, entendeu? Então, mesmo assim, mesmo na forma suprema, o Macacaranha também venceria. E é isso, o Macacaranha é o vencedor. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí da batalha, gostado do remake. Aí, comenta aí quais os próximos remakes vocês queriam ver aqui. Deixa o som diário, né? Porque a maioria dos deixam o som diário, eu tenho que fazer remake no canal. É isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Se possível, seja membro. Ativa o sininho. Falou e tchau!